Nasci em Belém, sou travesti, sou puta, sou gestora, sou publicitária, sou vestigeira de humanos, feminista. Na minha infância, eu não podia dividir com ninguém, porque as pessoas me julgavam e a minha mãe dizia que isso era pecado, eu ia morrer no inferno. Na minha adolescência, eu fui descobrir que essas transformações se davam com utilização de hormônios e eu comecei a tomar hormônio. A minha família descobriu. Eu parei meu processo de transição, fui estudar, me formei, eu tinha medo do espelho, eu não me olhava em vitrine. E aos 30 anos de idade, quando eu comecei meu processo hormonal, eu comecei a ter coragem, no espelho eu tive orgulho de mim. E aí eu quis dividir esse orgulho com as pessoas e lutar para que todas nós tivéssemos esse mesmo orgulho. E ver se as pessoas ganharem espaço, lutar pelos seus direitos e ir para frente é o que nos move. O espaço que a gente quer é exatamente o espaço da sadania. A gente não se sente diferente de ninguém, a gente não entende porque as pessoas acham que nós somos diferentes. Então, o que a gente quer nesses espaços é poder falar quem nós somos do jeito que nós somos e respeitados dessa forma.